Neste passado dia 17 de dezembro, a Igreja de Santo Antão, na Ilha de São Jorge, recebeu a 4ª edição promovida pela Junta de Freguesia de A Natal em Santo Antão. Segundo Paula Borges, Presidente da Junta de Freguesia de Santo Antão, este evento vai ao encontro do lema do Executivo, que é dar vida a Santo Antão. Este sarau de Natal vem ao encontro daquilo que é o lema deste Executivo, dar vida a Santo Antão, e nada melhor que no Natal juntarmos as nossas instituições, num momento que é de partilha, que é de alegria. Queria aproveitar esta ocasião para dizer-me muito obrigada a todas as instituições que estiveram hoje aqui presentes, a todas as pessoas que de uma forma gratuita integram os corpos diretivos das instituições, porque o fazem sempre de uma forma dedicada, muitas vezes despendendo do seu tempo profissional e pessoal. Nesta 4ª edição, o balanço final para o Executivo foi positivo e contou com um programa diversificado e participado, desde o mais pequeno, ao sénior. No programa tivemos o Jardim Bem-me-quer em primeiro lugar, depois tivemos a Catequese, tivemos também o Grupo Coral, tivemos um grupo de crianças que cantou o toque ao sino, tivemos também a atuação do Marco Jesus com a trompeta, o cantico do Sr. Padre Diniz, tivemos depois a Reconhecer dos Obradores com um pequeno concerto. Estou superou as expectativas e agradecemos, sem dúvida nenhuma, as instituições que já em novembro estavam a contar-se a gente a fazer e isso é importante, portanto, eles empilharem-se porque sem eles não conseguiam fazer esta noite, que é diferente. E o movimento da São Paulo Natal traz vida à São Paulo Natal, nesta época que é o Natal. Esta iniciativa contou com a participação de jovens locais, entre eles o trompetista Marcos Jesus. O meu nome é Marcos Jesus, tenho 18 anos, sou natural da Ilha de São Jorge, atualmente sou estudante de música, estudei na Ilha Terceira, no Conservatório, e hoje em dia estou em Lisboa, na Academia Nacional de Orquestra, a especializar-me em trompete. O Parque Diniz Silveira congratulou a iniciativa da Junta de Freguesia, que nos últimos quatro anos reúne energias e empenho de todas as instituições para promover a cultura musical que é apreciada nesta noite do Sarau. Já na sua quarta edição, congratulamos-nos naturalmente por esta iniciativa da nossa Junta de Freguesia, cuja colaboração é sempre muito costumosa e por esta altura e nos últimos quatro anos temos sempre unido energias para que se possa viver uma noite bonita, uma noite agradável, dentro deste espírito do Natal que agora nos é dado viver. Claro que para haver cultura é preciso empenho de todos e naturalmente aquilo que nós vimos hoje foi o empenho de todas as coletividades, todas as instituições que pugnam para que a cultura tenha um lugar na vida das nossas comunidades aqui, nomeadamente na comunidade de Santo Antão. A cultura é aquilo que nos eleva e aquilo que nos distingue naturalmente aqui, sobretudo a cultura musical, que nós podemos apreciar neste número tão invulgar de quatro filarmónicas num universo de cerca de mil pessoas nestas nossas duas freguesias. Isto só eleva e só traduz o elevado número, elevado a cultura que aqui se vive, nomeadamente a cultura musical. E hoje aqui o misto de vozes, o misto de instrumentos fez com que se vivesse uma noite realmente bonita e uma noite agradável. Portanto, viva a cultura, nomeadamente a cultura musical que aqui é subejamente cultivada, mas viva também o empenho, o empenho generoso dos responsáveis por todas as coletividades. Entre os vários momentos da noite, o tupense Marco Jesus apresentou um estudo musical e um andamento neste sarau da freguesia de Santo Antão. O repertório que eu toquei esta noite começou por um estudo, até o Charlier. O objetivo deste tipo de estudos é trabalhar a técnica do instrumentista. Para além de trabalhar a técnica, também é bom tentar fazer música com tantas notas ao mesmo tempo. O segundo peça que eu toquei foi o segundo andamento para trompete, do concerto para trompete de Aydan. Este tipo de música é completamente diferente do primeiro género que eu toquei. Normalmente é tocada com uma orquestra, com acompanhamento de um piano, mas hoje eu experimentei a tocar a solo, como não tinha nenhum dos dois, mas achei uma boa ideia experimentar e foi um desafio que eu encarei. Esta noite é também rica em memórias para os mais pequenos e mais velhos, porque o Natal é renovar e renascer. Aquilo que nos marca, sobretudo, é aquelas memórias belas que temos do tempo de infância, das festas de Natal, dos acordos, das músicas próprias deste tempo. A figura de Pai Natal que aparece distribui presentes, claro que isto nos leva, nos transporta para um imaginário que também nós já vivemos, os mais velhos, mas que marca agora os mais novos, para que depois eles também se recordem desta data, porque Natal é sempre partilha e é sempre este final do ano que nos permite um recomeço. O Natal será sempre um recomeço. Como diz o nosso grande poeta Tolentino Mendonça, cardeal, o Natal não é ornamento, é fermento. Portanto, no Natal nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, esta esperança renovada que vai desde os mais novos, com aquilo que é próprio da infância, até os mais velhos, que na recordação têm ali também um meio para renascer, uma oportunidade para recomeçar. Portanto, o Natal é isso mesmo. No final do Sarau de Natal, ficaram os votos e desejos para os presentes e os que, ao longe, acompanharam na sua terra natal, esta época natalícia, a poucos dias do Natal. A todas as pessoas desta freguesia, a todos os nossos imigrantes que nos costumam acompanhar nas redes sociais, um feliz Natal. Que 2023 seja um ano cheio de projetos, cheio de alegria, cheio de partilha e cheio de muita saúde. Desde já agradeço a todos aqueles que desistiram à minha atuação, ou aqui ao vivo, ou nas redes sociais. E desejo a todos vós um bom Natal e um feliz ano novo. E que a música esteja presente na casa de todos. E que, para além da música, que ela vos traga felicidade e a união. E são dias em que nós exercemos a esperança numa espera. Uma espera que não é uma espera de braços cruzados, mas é uma espera operativa. Uma espera atuante. Este tempo de espera não é uma espera de braços cruzados, não é uma espera de nada a fazer, mas é uma espera operante. Em que nós somos, sobretudo, convidados à interioridade. A verdade do homem está no seu interior. Portanto, se nós, neste tempo de Advento, não entramos dentro de nós, não fazemos a experiência de uma verdadeira interioridade, claro que o Natal vai saber a pouco. Vai ser um Natal muito plástico, um Natal sem alma, porque nós não esperamos verdadeiramente aquele que vem, que é Cristo. É a alma do Natal. Tudo o resto está em função disto. Portanto, só há Natal porque Cristo nasceu. E esta é a grande mensagem que gostaria de deixar, nesta reta final do Advento, já com os outros postos na luz do presente, é que o Advento serve para prepararmos convenientemente esta espera, a espera de Cristo. A quarta edição de A Natal em Santo Antão, promovida pela Junta de Freguesia de Santo Antão. A Natal em Santo Antão